Eu acabei de receber 70 reais aqui diretamente no meu PagBank, lembrando que você também pode sacar esse valor através do Pix, apenas com um joguinho no meu celular, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de depósito, é algo totalmente gratuito, não precisa convidar amigos para poder sacar e também não precisa fazer tarefas difíceis, responder pesquisas, não tem pegadinha, é só você jogar e sacar o dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra, traga os sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo, hoje eu vim trazer para vocês mais um aplicativo de joguinho, onde você vai instalar no seu celular e vai ganhar dinheiro através do Pix e do PagBank, de maneira totalmente gratuita. Não precisa convidar amigos para sacar, não precisa responder pesquisa, baixar vários aplicativos, fazer um monte de tarefa nada a ver, sem nenhum tipo de pegadinha. O que não quer dizer que você não vai ter que se esforçar, vai requerir tempo e dedicação da sua parte para que você possa vir a fazer esse dinheiro. Como vocês viram, eu saquei R$70 no meu PagBank e você pode fazer muito mais, basta realmente você ter ali uma dedicação para você também conseguir. A única coisa que eu te peço nesse vídeo é que você deixe um like e não esqueça também de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no canal e assim a gente pode sempre continuar melhorando o nosso conteúdo. Então sem mais delongas, vamos aqui para a tela do celular, porque eu vou te mostrar passo a passo exatamente o que eu fiz para conseguir esses R$70 e como que você também pode fazer até mais do que isso. Bora lá? Bom meus amigos, então já compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular, estou aqui com o meu PagBank aberto só para mostrar para vocês realmente o registro de saque, não estou fazendo isso aqui para me engabar. Tenho esse valor aí na minha conta, que também não é a minha conta principal, é uma conta que eu utilizo aqui para receber vários vencimentos aqui de aplicativos diferentes que a gente está sempre testando. Então aqui vocês podem ver que eu recebi uma transferência entre contas PagBank. Esse aplicativo ele paga tanto através do Pix, você pode fazer o saque para qualquer banco, quanto você pode sacar para o PagBank. Então eu fiz o procedimento via PagBank, mas nada impede você de fazer também o mesmo procedimento através do Pix, tá bom galera? E se você tem interesse em saber um pouco mais a respeito dos aplicativos que me fazem ter esse rendimento aqui que vocês estão vendo, você pode ver que eu tenho vários recebimentos aqui de vários apps diferentes. Então eu preparei uma lista com os 13 melhores aplicativos. Quando eu falo aplicativos eu incluo também sites e plataformas onde você pode ganhar dinheiro e sacar todos os dias através do seu Pix, do seu PagBank, do seu PayPal. Vai ter um link aqui na descrição que vai te levar para você ter acesso a esses aplicativos secretos, tá? Que não é esse que eu vou te mostrar no vídeo. Então se você também tiver interesse nesse material, dá uma conferida lá depois, tá? E o aplicativo que me pagou os R$70,00 foi esse aplicativo aqui. Ele se chama Funicast, galera. Para vocês baixarem o aplicativo, vocês vão utilizar o link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês, tá galera? Esse app, apesar dele ser um app gratuito, ele não está disponível na Play Store. Aqui a gente vai estar precisando de dois aplicativos, na verdade. Que é esse o aplicativo principal, que a gente vai estar utilizando para receber, para ganhar pontuação e consequentemente trocar essa pontuação por dinheiro. E é que depois que você chega dentro dele, você baixa um aplicativo que esse sim é da Play Store, que é o joguinho dos parafusos, tá bom? Então quando você entrar pela primeira vez, você faz todo esse procedimento. Ou seja, você entra aqui no link da descrição, você vai baixar aqui o aplicativo, vai fazer seu login utilizando o Google ou o Facebook. Todo aquele procedimento que a gente já conhece. E ali, galera, vocês vão ter duas pontuações acima, onde você pode estar fazendo saques em dinheiro. A primeira delas, que foi onde eu saquei, você tem aqui valores mínimos um pouco mais altos. Você tem ali o valor de R$70,00, R$210,00 e de R$500,00 que você pode sacar para a sua conta. Reparem aqui também que tem uma paradinha aqui de notas congeladas e notas sacáveis. Você recebe as notas aqui dentro do aplicativo, elas ficam meio que congeladas, é um processo que eles aqui explicam. E aí você tem que ir fazendo o descongelamento dessas notas. Então, para você descongelar, você basicamente tem que ir subindo o seu VIP aqui dentro do aplicativo. E calma, quando eu falo VIP, não tem nada a ver com fazer investimentos. Como funcionam plataformas por aí que andam dando um golpe nas pessoas, né? E aqui, você pode entender como que você pode atualizar. Basicamente, participando aqui dos sorteios diários, certo? E também você pode convidar amigos. Apesar de não ser obrigatório você convidar amigos para sacar, se você convidar amigos aqui para dentro do aplicativo também, além de você estar ganhando mais pontuação, você também tem alguns benefícios adicionais. Então, caso você consiga, caso você possa, eu sempre recomendo que você convide amigos. Caso não dê, caso não tenha ninguém, não tem problema. Dá para você fazer somente com o seu esforço. Só vai demorar um pouquinho mais. Vai ter que se dedicar mais para você conseguir fazer ali sem precisar convidar ninguém, tá bom? E aqui, eu consegui sacar R$70. E você tem aqui os métodos de retirada. Você pode sacar pelo PagBank. Tem essa PagSmile aqui que eu particularmente não utilizo, não recomendo. E tem o Pix também. Se você quiser sacar para uma outra conta bancária qualquer, você pode estar utilizando a opção de Pix aqui dentro do aplicativo, tá? Aqui tem todas as regras de retirada. Você pode ler cada uma delas, tá bom? E esse outro saldo ali, que são as barras de ouro, tá galera? Inclusive, eu tenho dinheiro aqui para sacar. Eu tenho quase R$20. É que você também vai ganhando no jogo, né? Eu saquei os R$70 e aqui eu já tenho quase R$20. O grande diferencial desse outro saldo aqui é que você consegue sacar ele a partir de qualquer valor. De R$1,00, de R$2,00. E os métodos de retirada também, PagBank, PagSmile ou Pix. Eu sempre recomendo, se você puder, se você já tiver a conta do PagBank, sempre que você faça os saques através dele. Porque geralmente tem menores taxas. Na verdade, não tem taxa nenhuma. E sempre o pagamento cai ali muito mais rápido. Geralmente, por Pix, esses aplicativos aqui acabam cobrando uma taxa, colocando um valor mínimo mais alto. Enfim, não recomendo muito. Mas se você não tiver outra alternativa, faz pelo Pix. Entendido isso, vamos lá, galera. Quando você clicar aqui em fazer dinheiro, quando você entrar pela primeira vez, aí você vai ser redirecionado para baixar o aplicativo na Play Store, que é esse Funi Screen. É o joguinho dos parafusos, tá, galera? Que você vai passando de nível, desparafusando os objetos. Aqui você vai reparar que eu já joguei aqui um pouco. E você tem que ir passando de nível. Você tem aqui um cronômetro acima. Você tem que fazer tudo no tempo dele. E ali acima tem os buracos vazios. Você tem que ir desparafusando as peças para você conseguir passar de nível, certo? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o procedimento. Já desmontei aqui mais uma. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Opa. Você não pode deixar os buracos bloquearem, tá, galera? Então aqui no meu caso aqui já deu meio ruim. Por quê? Porque eu bloqueei o buraco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em remova o parafuso, naquele menuzinho de baixo. E assistir um anúncio para que eu possa liberar um parafuso e continuar jogando. Então esses anúncios aqui também vão ser presentes. O aplicativo está sendo remunerado por esses anúncios. E faz parte do jogo também. Então beleza. Fiz aqui o procedimento. Assistiu o anúncio. Agora eu posso liberar mais um parafuso aqui. E aí eu posso continuar tirando as pecinhas aqui para a gente continuar liberando mais, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que eu vou tirar agora. Vou tirar esse daqui. Vamos ver. Ó, ficou com os buracos todos bloqueados de novo. Então eu tenho que fazer aqui mais uma vez o procedimento. Lembrando que eu tenho até 5 anúncios que eu posso assistir por nível para ir liberando e assim eu continuar jogando. Beleza. Agora eu posso tirar mais um parafuso aqui. Deixa eu ver qual que eu tiro. Vou tirar esse daqui. E aí eu posso continuar mexendo aqui para baixo. E aí vai caindo os objetos. E o que eu faço? Eu vou tirando aqui. Vai descer. Fechou. Já consegui fazer mais um aqui. Já passei mais um nível. E aí você vai clicando para receber as moedinhas e vai liberando mais anúncios em vídeo também para você ir assistindo. Então aqui o que você tem que fazer? Você tem que jogar o máximo possível e assistir o máximo de anúncios possíveis, né? Porque esses anúncios aqui no final das contas é o que vai colocar dinheiro no seu bolso de verdade. E é isso, galera. Para voltar lá para o menu principal, olha só, basta a gente voltar para o aplicativo anterior. Então aqui basicamente você vai estar trabalhando com os dois aplicativos, certo? Tem alguns outros menus aqui com algumas outras opções, algumas tarefas a serem realizadas aqui que você pode fazer. Convidar os amigos, né? A parte de convite que eu já mostrei para vocês, já falei, já expliquei sobre isso, né? E é isso, tá? Esqueci também de mostrar aqui o registro do saque que eu fiz no valor de R$70,00 para vocês verem dentro do aplicativo também. Já mostrei lá dentro do banco. E agora vocês estão vendo aqui dentro do aplicativo que é real, que é um aplicativo honesto e que funciona de verdade. Se você fizer, se você se dedicar, você vai conseguir estar sacando esses valores aqui dentro da sua conta bancária também, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez lembrando que todos os links, todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo na descrição para vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.